Ele é velhinho, mas não é tão velhinho assim, mas é um dia especial para a gente, é um dia que a gente reforça o nosso elenco de uma forma diferente. Era uma possibilidade ou um desejo nosso já há algum tempo e a gente vinha monitorando isso até o momento que se fez possível e quando se fez possível a coisa acabou acontecendo de forma rápida. Então, às vezes a gente prefere esperar um pouquinho mais, como foi o próprio caso do Valber, que passou quase que um mês a gente esperando. Mas esperar um pouquinho mais para fechar a contratação, mas para fechar a contratação que a gente quer. Não a contratação que tem apenas para a gente dar, enfim, respostas ou aliviar a pressão, coisa do tipo. Nós temos sempre que pensar no bem do Vasco da Gama e se Deus quiser, daqui a três meses estaremos juntos celebrando o nosso acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Vou entregar a camisa, deixo ele com vocês para as perguntas e em seguida nós já vamos a Maceió. Tiozinho, bem-vindo de novo, que você seja muito feliz aqui. Eu avisei, a culpa é do Alexandre Pássaro, velhinho, tiozinho. É, Nenê chega com muita disposição para tentar levar o Vasco a uma meta muito difícil, mas segundo ele, bastante possível. Vamos ouvi-lo nesse Avenir News que hoje é dedicado ao nosso camisa 77. Vem com a gente, vem depois da guitarrinha. Toca, meu amor! Alô, topa! Grande abraço! Um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso Avenir News, o nosso vídeo de toda noite que você curte tanto. Aliás, pedir a você que dê aquela curtida nesse vídeo. Também pegue o link, compartilhe para os seus grupos de WhatsApp, de Facebook, enfim, para todos os grupos. Todo mundo está num grupo. Espalhe, avise que o Avenir News está no ar. A gente está aqui trazendo conteúdo, muita informação. Ontem foram 42 minutos de Vasco. E que prazer que eu digo isso para você. Quando o vídeo fica muito curtinho, eu sei que tem gente que gosta, mas eu fico triste, cara. Quero fazer um vídeo grande, dar muitas informações do Vasco. Eu quero dar um recado também importante nesse momento de dureza, né? Está todo mundo sempre reclamando de grana. Olha, oportunidade está aqui na minha mão. É um recado para você que está precisando de uma renda extra. Que tal trabalhar prestando serviço para empresas ganhando em dólares na segurança de casa? Sem trânsito, sem patrão e sem risco com a pandemia. Só precisa de um computador ou de um bom celular com internet. O curso online Lucrando em Home Office ensina o passo a passo profissional para você fazer esse trabalho mesmo que você não tenha nenhuma experiência. E você vai ter uma equipe de suporte muito competente ao seu lado. E para comemorar os 10 mil alunos satisfeitos, o curso está saindo por tempo limitado. É limitado, hein? Por apenas R$ 47. E olha, tem uma garantia muito grande de satisfação. Porque se você não gostar, eles devolvem o seu dinheiro. Claro, passou três meses e você não gostou, não dá. Mas nas primeiras semanas, não gostou, eles devolvem o dinheiro. Pode confiar. E olha, você não tem absolutamente nada a perder e tem muito a ganhar. Clica agora na descrição desse vídeo. Tem lá o link. Você vai garantir sua vaga promocional para começar a trabalhar no dia de hoje. Vamos então falar do dia do Vasco que começou agitado com uma entrevista coletiva do Meia Nenê. Nenê foi ontem muito rápido. Às 5h30 assinou o destrato. O Fluminense colocou no vídeo o destrato. Às 6h30 ele já estava em casa ao lado do Alexandre Pássaro, assinando um novo contrato até final de 2022. E hoje o Vasco conseguiu, numa agilidade monstra, antes mesmo da coletiva Meia Dia e Meia, estar com o jogador inscrito no BID. No boletim interno de inscrição dos atletas da Confederação Brasileira de Futebol. E aí ele foi para a sala de coletiva. Começou tarde, porque iria começar meia dia e meia. Começou quase uma e meia da tarde. Muito treino, teve que aproveitar. A gente inclusive vai falar sobre isso já já no segundo bloco, porque Fernando Diniz, que estreia também amanhã contra o CRB, mandando ver no treinamento. Mas aí ele apareceu. E olha, jogador típico leve. Sabe aquele jogador que está ali curtindo? Absolutamente curtindo. Certo de que tem uma importância muito grande. Certo que também não é o menino de outrora, mas que tem muita capacidade. Mostrou confiança, mostrou personalidade, mostrou humildade acima de tudo. Nenê, o quarentão Nenê. Como disse o Alexandre Pássaro na manchete, você ouviu. Ele não é tão velhinho assim. E também o tiozinho Nenê. Foi o Pássaro que disse Nenê. Mas olha, ele me matou no peito na boa, sem nenhum tipo de comparação com outros jogadores. Apenas nós perguntamos a ele e a gente vai ouvir o Nenê a partir de agora. Se ele compara, quando ele chegou em 2015, quando ele veio do PSG, na verdade ele tinha vindo do West Ham, teve muito destaque no PSG, no Mônaco, e no futebol inglês, veio para o Vasco da Gama para tentar salvar o Vasco do rebaixamento em 2015. A campanha foi extraordinária, mas a situação era muito difícil. e o Vasco não conseguiu sob o comando de Jorginho. Mas agora é novamente um desafio. E ele fala dessa comparação. Qual o desafio mais complicado? O de 2015 ou esse agora? Nenê. O outro era mais difícil, porque já estava numa situação, já estava meio que muito baixo, acho que não sei se era o último colocado, já davam como rebaixados a dois meses antes do campeonato. Então, assim, de 12 jogos teriam que ganhar 11, nós conseguimos ganhar 10, acho, não me lembro, 9, e aí chegamos na última rodada vivos, já foi um milagre, assim, tipo, é uma coisa incrível, né? Foi realmente triste, e ao mesmo tempo muito bom, porque acho que foi uma coisa que a torcida já esperava que ia cair, acabou com essa, a gente teve essa esperança até o final, acabamos ficando invictos vários jogos, acho que foi uma das maiores séries invictas aí do Vasco na história, mais de 30 jogos, né? Que a gente juntou a Série A com a Série B, e depois com mais alguma coisa que eu não lembro, né? E eu acho que esse ano, cara, eu acho que é o difícil, claro que vai ser difícil igual, a Série B é muito complicada, muito difícil, mas acho que a probabilidade matemática é um pouco melhor do que daquela época. que pode ser que as dificuldades sejam as mesmas, não vou falar que é mais fácil, porque tá na Série B, ou tô jogando, isso não é verdade, inclusive até mais difícil, porque todos os times são muito mais equilibrados, mas eu acho que a probabilidade matemática, e pela qualidade do grupo, do time, com o novo trabalho aí do Diniz, eu acho que as chances são maiores dessa vez. Só que ele sabe que pra superar esse desafio, ele tem 40 anos de idade, aquilo que a gente vem falando, muita gente discorda, eu sei que a grande maioria adora, e acha que o Nenê pode render muito, mas ele também tem essa preocupação, e eu fiz essa entrevista hoje, querendo fazer essa pergunta, será que o Nenê conseguiria jogar os 15 jogos? Será que ele teria condição de atuar? Porque ele é fominha, de repente fica de bico, porque não vai jogar, será que ele tem consciência, que não dá pra esse momento, 15 jogos tão intensos, de repente dele jogar os 15, ou não? Será que ele acredita? Olha só a resposta do Nenê, sobre essa possibilidade, de não jogar as 15 partidas, e alternadamente, ajudar o time de Fernando Diniz. Isso é uma coisa que a gente vai ter que lidar, já acontecia isso também antes, nos últimos dois anos também, já tinha essa coisa de, às vezes não dá pra dobrar um jogo e tal, é claro que eu vou querer estar em todas, poder ajudar o máximo que possível, mas também tem que ver o melhor pro time, então tem horas que eu não vou, se não der pra dobrar, eu não conseguir jogar 10, 5, 10 jogos seguidos, não tem, isso é uma coisa que a gente conversa, aí vai ser tranquilo, já estava acostumado com isso também, e o que for melhor pro time, a gente vai estar à disposição. Nenê, fala agora sobre o desafio, e ele diz que está preparado para isso. Cara, eu sou um cara que adoro desafios, então há muito tempo as pessoas estão imaginando que eu já estaria me aposentando, que eu já não ia ter mais gás, e graças a Deus eu acabo quebrando alguns paradigmas, me reinventando, motivando, ajudando meus companheiros, estando bem de saúde, física, com intensidade, claro que não é a mesma coisa de antes, estou com 40 anos, não vou ter a mesma intensidade, mas isso vai compensar realmente com experiência também, em determinados momentos, e venho com muita motivação, e acho que a torcida, esse peso que você está falando, que para mim acredito que não é um peso, eu acho que foi um motivo, um dos grandes motivos para eu ter votado, uma pelo Vasco, pelo grupo que eu acredito, esse time é muito competente, a diretoria, o Fernanda Diniz, que realmente é um cara que eu gosto bastante do estilo dele de jogo, e também, mas principalmente, acho que o grande motivo foi essa vontade, assim, da torcida, isso para mim foi uma coisa incrível, me deu uma alegria muito grande, poxa, eu vi muita coisa, muita coisa mesmo, até coisas engraçadas, muitos memes, e realmente esse respeito, essa admiração que eles têm, por eu ter ficado aqui, na primeira vez, por eu ter ficado com o time na Série B, e não ter ido embora, a gente ter subido, ter voltado para a Libertadores, depois de muitos anos, eu acho que isso aí, realmente é uma coisa, que a torcida não esqueceu, e agora, a hora de estar retribuindo, essa confiança, confiança de quando eu tive a primeira vez, para dar alegria para eles, e ajudar, se Deus quiser, conquistar esse acesso para a Série A. motivação lá no alto, voando, muito, mas muito a fim, mas já já, no próximo bloco, a gente vai falar de campo bola, o que ele pensa, sobre o time do Vasco, a parceria com o Germancano, e se está pronto, porque ele viajou para Maceió, e amanhã estará à disposição, para a decisão, lá de Alagoas, quando o Vasco pega o CRB, tentando vencer, é a primeira das 15 decisões, a gente volta já já, depois do recadinho da 1xbet. Quer ganhar camisas oficiais do Vasco da Gama, nesse mês de setembro, aqui no canal Atenção Vascaínos, é muito simples, no primeiro comentário fixado, da 1xbet, entre ali, faça um cadastro, se você já é cadastrado, melhor ainda, se não for, faça, faz um pequeno depósito, pode ser de 5, 10, 20 reais, printa, e mande para o e-mail, promoções, arroba, atençãovascaínos.com, promoções, arroba, atençãovascaínos.com, e no final do mês de setembro, nós vamos sortear, quatro, qualquer lugar do Brasil, você vai receber, quatro camisas oficiais, do Clube de Regatas Vasco da Gama, oferecimento da 1xbet, parceira do canal Atenção Vascaínos. Você que teve a oportunidade, de ver hoje, a coletiva de nenê, na Vasco TV, percebeu, que estava marcado, para meio dia e meia, e começou uma e meia, por conta de treinamento. Fernando Diniz, que começou a trabalhar no domingo, teve pouco tempo, mas olha, ele estende os treinamentos, busca a perfeição, a exaustão, ah, mas tem jogo, não interessa, no treino, treina-se como joga, e no jogo, e no jogo, vai se jogar melhor, essa filosofia dele, não tem rachão, não tem muita palhaçadinha, no futebol, de Fernando Diniz, é aproveitar o tempo, para treinar, na parte técnica, na parte tática, na parte de arrumação, do time, e ele, está muito feliz, e eu tive essa informação, com o grupo, com o desempenho do grupo, todo mundo afim, todo mundo ligado, ele vai ter, reforços, além do Nenê, que viajou com a delegação, você está vendo a foto aí, do Valber, zagueiro, e do equatoriano, John Sanches, os dois jogadores inscritos, e em condição, de reforçar a equipe, em Maceió, Vanderlei, era uma dúvida, porque o Vanderlei, foi expulso, naquele jogo com o Remo, mas ele foi julgado, e apenas advertido, está liberado, e pode estar apto, para entrar em campo, amanhã, contra o CRB, quem está fora, é o centroavante, Daniel Amorim, que tomou o terceiro, cartão amarelo, na partida, contra o Havaí, time provável? Olha, eu arriscaria, que pelo menos, dos três reforços, dois, devem começar jogando, o Everson Rocha, trouxe hoje pela manhã, a situação do Valber, que agradou demais, eu confirmei isso, vem agradando nos treinos, é um zagueiro, de boa técnica, que quebra linhas, bom jogador, e pode ganhar, uma posição na zaga, provavelmente, no lugar do Miranda, John Sanches, não tem treinado, tão bem assim, mas é uma opção, de velocidade, mas talvez seja aguardado, para o segundo tempo, já o Nenê, é uma grande incógnita, mas, pelo que eu conheço, principalmente do Nenê, estando à disposição, dificilmente, o Fernando Diniz, não vai colocá-lo, eu ouvi, inclusive, que se o Nenê, uma pessoa me disse, se o Nenê está ok, ele tem que jogar, então, de repente, não foge muito a ideia, que dos três, pelo menos dois, possam atuar, o restante do time, ninguém vai arriscar aqui, é uma grande dúvida, de uma surpresa, que vai ser para todos nós, e até em cima disso, a gente vai ter uma ideia, daquilo que o Fernando Diniz, quer para o time do Vasco, nessa partida, e também, nesses 15 jogos, restantes da Série B, um jogo difícil, o CRB, sabe que não pode errar, o Vasco é um adversário, se o CRB perder, o Vasco fica a cinco pontos, é uma distância, extremamente perigosa, é um adversário direto, se o CRB vence, bota onze, em cima do Vasco da Gama, por isso, é um jogo importante, e a gente vai até Maceió, de novo, o repórter show, da CBN, de Maceió, o querido Emerson Júnior, hoje vai emprestar, a sua voz, para que você possa, saber as notícias, do Clube de Regatas Brasil, aqui no Atenção Vascaínos, fala meu parceiro, amigos, um grande abraço, e o Clube de Regatas Brasil, encerrou agora há pouco, a preparação, para o jogo de amanhã, contra o Vasco da Gama, aqui no estádio Repeler, às 19 horas, o técnico Alain, tem um grande problema, na zaga, o zagueiro Gun, que não enfrentou o Goiás, estava entregue, ao departamento médico, continua sendo dúvida, para o jogo, o substituto imediato, que enfrentou, o time do Goiás, o zagueiro Frazan, recebeu o terceiro cartão, amarelo, e segundo ao jogar, o técnico Regatiano, vai ter que recorrer, a Everton Páscoa, jogador que a torcida, não se agrada, de forma alguma, um outro detalhe, que para o jogo, é de amanhã, o técnico vai, mais uma vez, insistir no comando do ataque, com o Júnior Brandão, ele que perdeu um gol, que não se perde, contra o Esmeraldino, se tudo ocorrer, dentro dos conformes, o técnico Alain, vai mandar a campo, amanhã, Diogo Silva no gol, aquele mesmo, que já jogou no Vasco da Gama, Reginaldo Lopes, na lateral direita, a dupla de zaga, sendo formada, por Everton Páscoa e Caetano, e fechando o sistema defensivo, no lado esquerdo, o lateral, Guilherme Romão, no meio campo, teremos o retorno do Jean Patrick, contra o Goiás, quem jogou foi o Wesley, Jean Patrick vai formar dupla, na volância, com o Bartão, e Diego Torres, completa o meu campo, no comando do ataque, já já, Pablo, Diego, e também, o jogador Júnior Brandão, hoje, se gerou muita expectativa, por parte do torcedor, regateando, e também, para a ocupação, além de estrear o técnico, Fernando Diniz, também, o Vasco, tem o retorno, de Nenê, e que ele, já tem o nome gravado, na história, do Cruz Maltino, expectativa, para que o CRB, possa voltar, e contar o caminho, das vitórias, uma derrota, amanhã, para o Vasco da Gama, pode custar, a permanência do CRB, no G4, da competição, direto de Maceió, falou o repórter, Emerson Júnior, Vasco e CRB, que tem um retrospecto, totalmente favorável, a equipe cariópia, foram 13 jogos, você está vendo, aí na tela, são 10 vitórias, do Vasco da Gama, 2 empates, e uma vitória, do Clube de Regatas Brasil, o Vasco tem, 29 gols, marcados, no confronto, o CRB, tem apenas, 5 gols marcados, o CRB, nunca venceu o Vasco, em Maceió, nos seus domínios, a única vitória, foi no Rio de Janeiro, pela CRB, foram 3 confrontos, entre Vasco da Gama, e CRB, 2 vitórias, do Vasco, e essa única vitória, do CRB, nos dois últimos, confrontos, no Rio de Janeiro, no turno, 3 a 0 Vasco, gols de Germain, Ezequiel Cano, Léo Jabá, e Marquinhos Gabriel, e em Maceió, em junho, de 2016, e o Vasco, venceu por 2 a 1, os gols do Vasco, de Andrezinho, e Leandrão, pela CRB, do Campeonato Brasileiro, eu fiz questão também, de levantar, as estreias, de Fernando Diniz, como o Fernando Diniz, vai normalmente, em suas estreias, pelo São Paulo, o Fernando Diniz, empatou com o Flamengo, no Maracanã, em 0 a 0, um bom resultado, pelos Santos, talvez a melhor estreia, uma vitória em cima, do Boca Juniors, pela Libertadores, desse ano, 2 a 0, e ele inclusive, foi expulso, nesse jogo, pelo Fluminense, em 2019, pela Taça Guanabara, empatou com o Volta Redonda, jogando no Maracanã, e também, em 2019, pelo Atlético do Paraná, empatou com o Caxias, em 0 a 0, pela Copa do Brasil, resultado, que foi suficiente, para classificar, o Atlético do Paraná, portanto, Fernando Diniz, ainda não perdeu, em estreias, vamos ouvir, então, novamente, Nenê, ele vai falar, primeiro, sobre a sua condição, para amanhã, como é que você está, para entrar em campo, jogar amanhã, hein Nenê? Cara, eu estou à disposição, né, como o Pássaro disse, eu estava, né, jogando normalmente, como aconteceu muito rápido, é, eu não acreditava, que não ia dar tempo, de poder estar inscrito, mas, o, eles foram, é, excepcionais aí, fizeram um grande trabalho, é, e já estou à disposição, é, e aí, o professor que vai decidir, mas, eu já vou estar com o grupo, já vou poder, vou poder jogar, e, e estou à disposição, para, para o que precisar de mim, aí amanhã. A pergunta agora, é como, taticamente, o time precisa, se posicionar, para que ele renda melhor, para que ele tenha, um bom desempenho? Parte tática, cara, ainda não, eu sou um cara, que ele, tem o jogo, como, né, atrás do atacante, né, um meia ali, com, geralmente, com liberdade, para os dois lados, né, eu vinha jogando, né, mais pelo lado esquerdo, como um terceiro meia, né, no último trabalho, teve só um treino hoje, ainda não dá para saber, realmente, como eu vou me, me colocar em campo, mas o Fernando Diniz, é inteligentíssimo, e sabe o que vai, o melhor lugar, para tirar o, né, o melhor do meu potencial, então, isso é, com ele, eu acho que, né, tentar criar, eu sou um cara de, né, de criação, de poder criar jogadas, de, de, ter essa qualidade, no último passe também, de passe final, bom, então, aonde ele me colocar ali, do meio para frente, eu vou estar, vou estar tranquilo. Ele, na primeira passagem pelo Vasco, foi artilheiro, fez muitos gols, mas agora tem, pelo menos, Germancano ao lado, que também é um grande artilheiro do Vasco, jogador que mete gol, mas está numa seca danada, 10 jogos que não faz gol, e Nenê falou, sobre essa parceria, sobre essa amizade, acima de tudo, a necessidade que ele tem, de ajudar, acha que é uma obrigação, de ajudar Germancano, a quem ele sempre acompanhou, e acha um grande jogador. Para mim, vai ser muito bom, responsabilidade menor, poxa, eu não sou salvador da pátria, nem nada, não vou chegar aqui, mudar tudo, realmente, eu vou dar a vida pelo time, vou ajudar muito, acredito que vou ajudar muito, o time, por isso que eu estou vindo, e isso é bom para mim, bom para o time, bom para ele, é um cara muito inteligente, acompanha bastante, e sabe fazer gol, se posiciona bem, então, com certeza, vou ajudar muito ele, se Deus quiser, fazer muitos gols, vai me passar também, não vai ter problema nenhum, e a gente juntos, ajudar o Vasco, a conquistar os objetivos, isso que vai ser o importante. Amanhã, a partir de 18 horas e 15 minutos, nós estaremos aqui, no canal Atenção Vascaínos, com o nosso pré-jogo, às 19 horas, a bola rolando, para Vasco da Gama e CRB, olha, ansiedade monstra, está todo mundo se falando, vaguinho, fala com o Tihul, que fala com o Jean Faísca, que disse que vai dançar, se o Vasco ganhar, enfim, Emerson Rocha, Bisbarque, todo mundo ansioso, para esse jogo de amanhã, Vasco e CRB, com certeza, é um jogo, muito interessante, vai ser um jogo legal de se ver, e tomara, com uma grande vitória, do Vasco da Gama, e eu conto, com a sua presença aqui, no melhor pré-jogo, e no melhor pós-jogo, vascaíno do YouTube, já já, notícias finais, no último bloco, A nova temporada do Campeonato Alemão, começou e você pode ver, ao vivo e gratuitamente, no aplicativo da OneFootball, é muito simples, baixe o aplicativo pelo link, na descrição desse vídeo, ou então, você vai no QR Code, que a gente vai mostrar já já, aqui no lado da tela, você baixa o melhor aplicativo, vai na aba jogos, na aba assista, e em 10 segundinhos, sem nenhuma burocracia, você está online, depois de escolher, o seu jogo, na OneFootball, você tem, todos os movimentos, do Brasil e do mundo, no futebol, OneFootball, é parceiro do canal, atenção vascaínos, e para terminar o Avenir de hoje, eu quero dar duas informações, primeiro, jogando pela semifinal, do Campeonato Carioca, Sub-20, o Vasco hoje, foi eliminado pelo Fluminense, perdeu nas Laranjeiras, por 2x0, havia empatado o primeiro jogo, semana passada, em São Januário, em 2x2, o Fluminense levava a vantagem do empate, mas o Vasco não conseguiu vencer, e nem empatar, acabou perdendo por 2x0, dois gols de bola parada, o primeiro gol, inclusive, um azar danado, a bola bateu, no MT, na barreira, e traiu o goleiro, o fim, o time do Vasco está eliminado, da disputa do título carioca, dessa temporada, e uma informação, que não é muito boa, a gente está tentando correr atrás disso, porque não se fala mais desse assunto, os funcionários do Vasco, continuam com os salários atrasados, ou pelo menos, com o salário de julho, vencido em agosto, o agosto vence agora, dia 20 de setembro, e não se dá nenhuma informação, porque o sindicato, que teoricamente, receberia do Vasco, e tem que receber das penhoras, para fazer o repasse, não quer falar mais desse assunto, está sendo cobrado, por um pagamento, que não é ele que tem que fazer, e é verdade, quem tem que repassar o dinheiro, é o Vasco da Gama, houve o acordo com o TRT, para em 60 dias, apresentar uma forma, de fazer esse pagamento, de todas as dívidas trabalhistas, mas, fez esse acordo, com o Ministério Público, via sindicato, e os funcionários, não recebem, os trabalhadores, em pessoa jurídica, receberam, a informação é que os jogadores, também receberam, mas, se receberam, receberam, apenas direito de março, porque, na carteira, os atletas, também não receberam, e a gente está correndo atrás, aqui, do jurídico do Vasco, para entender, porque o Vasco tem um acordo, para depositar 20% em juízo, para apresentar, em 60 dias, a solução, dos pagamentos, da dívida, de mais de 93 milhões, via TRT, via TST, dado o ok, pelo ministro Vieira de Mello, e tem esse acordo, com o Ministério Público do Trabalho, fazendo a triangular, aí, dinheiro penhorado, vai para o sindicato, o sindicato, libera o Alvará, e o Vasco faz os pagamentos, era uma promessa, inclusive, que via sindicato, todo o pagamento de salários, até o final do ano, estaria garantido, coisa, que nesse momento, não está, pelo menos, a gente conversa sempre, com os funcionários do Vasco, e até agora, nada, e a gente espera, uma explicação, quero mandar um grande abraço, para a galera lá, do grupo do Telegram, inclusive, para os indisciplinados, seu Romero Baroni, seu Gil Júnior, rapaziada toda, grande abraço, para todos aqueles, que estão lá, o grande Ronaldo, que fica brincando comigo, aumentando aí, toca a guitarrinha, toca a flautinha, que papo é esse, que negócio é esse, grande abraço Ronaldo, abraço a toda rapaziada, um beijo também, para a querida, Daiana Marques, que foi secretária, do Departamento Jurídico, na última gestão, do presidente, Alexandre Campello, que perdeu seu pai, falecimento, um grande beijo, para a Daiana, muita força, muita saúde, e um beijo especial, para a querida, Denise Bueno, amiga de casa, amiga da família, comemorou ontem, mais um ano de vida, não vou dizer, a idade não, viu Denise, pode ficar tranquilo, amanhã de manhã, tem o Acordo Abascaíno, bem cedinho, mas muito cedinho, com o Emerson Rocha, 9 a mais, e às 10 da manhã, tem o Bom Dia Gigante, que vai ter um serviçaço, porque às 18 horas e 15 minutos, Maracujá, Tominho, dorme de tarde, faz aquela pestanazinha, para ficar calmo, 18 e 15, pré-jogo, Vasco e CRB, a primeira das 15 decisões, ó, não tem jeito, é vencer, vencer, ganhar, são todos os verbos, que o Vasco tem que conjugar, a partir de amanhã, porque se não, com o Nenê e tudo, a vaca vai para o brejo, grande abraço a todos vocês, uma boa noite, tchau turma, Música, 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho